E aí galera, aqui quem fala é o Arcanthos e seja todos bem vindos a mais um episódio de RRMWD. Estamos sendo atacados por um cara da cancer tripulação, que ele está carregando uma granada tóxica. Mas esse cara aqui, ele não pode ser convertido, ele é gênio, né? O genótipo gênio, gênio no caso, ele é um genótipo que não é feito para combate. Esse cara aqui, ele toma muito mais dor Toma muito mais dano do que o normal, né Tem um negócio aqui que mostra, se eu não me engano Ó, horrível Insocial, horrível dor extra Aqui, ó Então, ele, cara, é muito Assim, não serve pra combate, ó Ele é covarde e delicado Basicamente, alguém chegou e assopou no vidro dele E ele cai de dor no chão Mas a gente vai tentar pegar ele como Prisioneiro, cara, como um escravo Missão disponível Passagem para fora do mundo Nope, esse é o nosso mundo E não largaremos dele Seguinte Sr. Arkentos, vem aqui Vamos, 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 vamos Eu não vou usar essa arma aqui, senão o cara vai Mano, vai evaporar, né, bicho O cara já é frágil, né Se a gente usar isso aí O cara desaparece da fase da terra Então vamos na porrada mesmo, tá Pra ver se a gente evita de matar o cara, né, mano Chega aí O cara tem uma tatuagem na cabeça Esse que é o ponto fraco de armas O arma range de granada, essas coisas, tá ligado Tipo, assim que chegou um cara melee e travou o combate corpo a corpo É inútil a arma do cara, bicho Por isso que eu sempre digo que melee é muito OP, cara O personagem melee é muito OP Eu fiz uma... Morreu, cara Infelizmente morreu Frágil como uma pétala de rosa Mas fazer o que, né, cara Essa prata eu não preciso pegar Esse aqui eu vou pegar E a gente já vai transportar o corpo do cara, né Pra fazer um X do humano aí, beleza Sr. Arkentos, vem aqui E já esquarteja o cara aí Porque a nossa capivara precisa comer E vamos transportar essas granadas daqui Infelizmente ele morreu, mas faz parte, né O que eu tava falando, cara? Eu tava falando alguma coisa importante Bem, eu não lembro Vamos lá Nesse episódio aqui, gente A gente vai dar uma prioridade aqui Em construir os quartos pra galera, beleza Eu só tenho seus quartos Principal E quem sabe Aumentar o consumo de comida, né Eu acho que eu vou plantar também uma raiz de cura Se bem que eu não tenho ninguém com habilidade pra plantar, né Então nem vai adiantar, bicho É, não tem o que fazer, na real, né Não tem muito o que fazer A gente podia abrir essa área aqui, ó Beleza? Minera esse aqui Minera um segundo Eu já tô minerando um segundo quarto aqui Nice E eu acho que eu vou fazer uma cozinha Aqui em cima pra gente também, beleza? Que vai ser bom demais Ó, vou começar a fazer uma área aqui, galera Pra gente se defender, beleza? Eu vou fazer um curral aqui nessa parte aqui Pra nossa capivara ficar aqui E possíveis outros animais Se vierem surgir De comerciante, né Porque a capivara andando assim na base Ela suja a base Então não é muito bom Entendeu? Na verdade, a filó A gente até podia deixar ela na base Porque ela é um animal sagrado Mas se a gente for ter outros animais Aí Já não dá muito bom Beleza? Então Vamos fazer uma área aqui Pra gente se defender, gente Deixa eu ver como é que eu vou fazer a área aqui Tá ligado? Acho que a gente pode fechar algo aqui assim, ó A gente por aqui, né? E aí a gente faz assim, ó Beleza? Faz dois por dois Eu tô fazendo de ferro mesmo, tá? É... Eu vou fazer aqui pra tentar defender um pouco As minhas gerações de energia Apesar que os caras vão puramente atacar, né? E aqui a gente põe umas armadilhas, ó De todos os métodos, cara Do Ringworld Eu acho que as armadilhas Elas ainda estão relativamente efetivas Assim, saca? Apesar que armadilhas Assim, automática Hoje em dia já é bem difícil de funcionar, mano Vou colocar uma porta aqui Beleza? Os caras não... Não dá uma volta muito grande, né? E... É isso aí, cara Acho que se eles atacassem Se os caras não quiserem quebrar Nossas portas Nossas paredes aqui direto Se os caras passarem por aqui Porque é aquela coisa, né? Vamos supor que a gente foi atacado por 20 pessoas, né? Se 10 dos caras passarem por aqui E morrem na armadilha Já é worth it Mesmo que os outros 10 decidam quebrar a parede E invadir por aqui Já é melhor você Ter 10 caras que morreram aqui nas armadilhas Do que você enfrentar 20 caras Entende? Então por mais que as armadilhas E traps E kill box Não sejam tão efetivas Quanto elas eram antigamente Eu ainda acho que vale a pena fazer Elas Beleza Vamos desconstruir isso aqui Não! Nossa capivara pegou uma praga Mas que praga Não se preocupe Te tratarei com medicina Da mais boa que existe Mesmo que Meu personagem seja horroroso Pra medicina Outra coisa que eu quero fazer Pessoal É o seguinte Eu queria pegar Isso Ó, eu vou fazer um negócio aqui Cara Pra segurança, tá? Porque Pode acontecer de algum personagem Ter crise, assim E ele Vim aqui E bater nessas medicinas E quebrar elas Cara Isso é mais É mais Provável Do que vocês imaginam Tá? Então já vamos colocar Algumas no estoque Aqui, ó Dos personagens Que aí se acontecer Pelo menos Tem umas salvas Do estoque E eu vou fazer um esqueminha Aqui pra converter O lombriga tonta Pra nossa ideologia Beleza? Funciona da seguinte forma Eu não sei porque Que o Rimworld Tem essas limitações Cara Eu acho bem zoado Mas basicamente A gente não tem uma opção Pra converter o cara Na força Mas se o cara For Um Um prisioneiro Adivinha só Dá pra converter o cara Então a gente vai Prender o lombriga Tá ligado? Vamos lá Às vezes ele resiste Mas dessa vez Ele não resistiu Muito bom Mas se resistir também É só meter porrada, né? E agora Que ele é um prisioneiro É só a gente Clicar em converter Tá? E depois que a gente Converter É só a gente Vem cá, vem cá, vem cá Converte ele, hein? Depois que a gente Converter É só soltar ele Que ele já volta Pra nossa colônia Olha só De 44 pra 29 Então é uma forma Eficiente Pra gente converter A galera aí Já que a gente Não tem um padre Um sacerdote Uma parada dessa, né? Que parma aí Ó, vamos lá, galera Eu acho que agora Dá já Conversão Cara, foi muito rápido Foi tipo umas Três tentativas Assim, sabe? Agora a gente vai Não, caralho, mano Esse macetezinho aqui É da hora, bicho Esse macete aqui Cara, é muito da hora Pronto A gente libertou o cara Ele voltou Cara Formas de Aí, ó Não vamos dar ideia Pra galera evangélica Que vai nas portas Aí pregar a palavra, né, cara? Apenas o cara Chega assim Testemunho de Jeová Rapita você Coloca você no cativeiro Aí você é obrigado, né, cara? Se converter Aí ia ser mais eficiente, né? Ó, dica pra galera Testemunho de Jeová aí, né? Métodos arcânticos Pra converter Chegou o dia Do nosso amigo Inútil Ir embora Tá? Ele tava só passando Uns dias aqui Eu posso tirar Alguma roupa dele? Alguma coisa? Tá? 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 E aí Essa aqui é uma missão Que um cara Ia se juntar pra gente, né? Então é o Venti Que é uma mulher E a gente vai mudar O nome dela Beleza? E, obviamente Vamos converter ela também Ela é muito boa Em tiro Corpo a corpo E principalmente Cultivo, né? Cara Não faça perguntas O que acontece Em Arcanópolis Fica em Arcanópolis Ai, cara Muito bom Mesma coisa A gente vai prender ela E aqui Agora a gente vai Converter Aí, ó Bem rapidão Bora expandir um pouco mais Nossas Nossas comidas Aqui, tá? Fazer mais alguns E aos pouquinhos A gente vai aumentando mais, né? Olha só como Nossa colônia É ecológica, cara Missão aqui, ó Do império Eles querem que a gente Guarde 90 parques Pacotes de resíduos tóxicos Vamos aceitar E o que que a gente vai fazer Com os resíduos tóxicos? Foda-se Deixa aí no chão, cara O mundo já é tóxico, cara Que diferença faz, bicho? Então, dane-se, tá ligado? Deixa aí, mano Tô nem aí Chegou uma invasão Prepare Uma defesa Ou ataque De forma preventiva Como é que é o nome do cara? Cuito O cara é bom em medicina O cara é bom em medicina Gospe fogo Ele tá atacando já? Não Pode ficar bom em tiro Construção Tô precisando de um construtor, cara Para alisar os pisos da base O cara é diabrete Diabrete Ele é bom no quê? Corredor rápido Diabrete, se eu não me engano Ele não causa muito dano Coupa-corpo, né? Mas como esse cara aqui Ele tem potencial pra tiro Isso não é problema, né? Nossa, ele é atirador cauteloso, cara Esse é um dos melhores status E ele é subterrâneco, né? O que é bom também No geral, se esse cara aqui Não morrer no ataque Ele vai dar um bom colono, eu acho, hein? Antes do ataque aqui, galera Eu queria agradecer Essa galera aqui, ó Tá aparecendo agora Beleza? Esses aqui são os patrocinadores do canal Então, brigadão aí Todo mundo que patrocina o canal aí Seja com sub na Twitch Ou virando membro Lá no YouTube De qualquer forma Se você virar um desses dois aí O seu nome aparece aqui Então, brigadão A todo mundo que tá aparecendo aí Na tela E se você tá aparecendo na tela Ou quer aparecer na tela Não esqueça de entrar no Discord Link a sua conta lá Pra você ganhar só o cargo Final desse mês aí Vai ter sorteio Pra galera aí Que é patrocinadora Beleza? Então, sem mais de longa Bora voltar Aqui é ao vivo, bicho Aqui, quem sabe, faz Faz ao vivo Como diz o nome, né? Eu acho que esse cara Vai acabar morrendo Pras armadilhas, né? Vamos ver o que vai acontecer, cara Vamos descobrir agora Ó, 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 ó Morreu É, morreu Os caras que é bom Que a gente quer Não dá, né, cara? Sempre morre Essa porcaria, bicho Sempre morre, mano É foda, bicho Não precisa levar o corpo lá, não, cara Arcanthus, vem cá Desquarteja aí Melhor A gente já faz umas ração aí, né? E depois de esquartejar Já Tenta converter a mulher lá Olha que legal Os negócios estão se Estão deteriorando E aí? Cara, poluiu bastante, hein, bicho Mas, tipo, já tá poluído Isso aqui naturalmente, tá ligado? Então, não fez muita diferença No fim das contas, tá ligado? Aí, ó Deu na mesma, tá ligado? Um bom lugar aí Pra despejar Rispos tóxicos Nossa base Finalmente conseguimos converter Agora a gente já pode Libertar ela Finalmente teremos Um colono novo E agora que nós temos Três pessoas Da nossa religião É pra poder dar, né? Ah, tem que ter Três pessoas Tirando Tirando o Arcanthus É meio estranho isso, né? Pô, cara Não posso colocar ainda, mano Que droga Eu posso colocar no Lombriga A profissão de Picador Profundo Isso vai dar bônus De mineração pra ele, cara Acho que vale a pena Ele não vai poder Fazer Várias coisas Mas foda-se Ele só é um minerador Basicamente Deixa eu verificar Se é isso mesmo, né? É, mineração, mano Então Por mim Tudo bem Vou botar ele Como um Picador Profundo Aí, mano Pronto Começando Comando de mineração Bem Quando ele for trabalhar A gente faz isso Como nova pessoa O nome dela Vai ser mudado E ela vai chamar Jubis Clalva Nome Lindo De gente velha Enfim Ela vai começar A cuidar Das nossas plantas Tá Eu acho que eu vou tirar Essas baterias daqui Aqui onde eu vou colocar Não é um lugar bom Mas onde elas estão Também não é um lugar bom Né? Então Bora tirar elas daqui O bom é que as hidroponias Em si Elas não gastam Tanta energia Então eu acho Que a gente pode É assim que a gente faz? Acho que sim Né? É Eu vou mandar construir Mais algumas aqui Beleza? Aqui também Vou mandar construir A gente vai começar A plantar um pouco De medicina Que a gente tá precisando Tá? E eu queria guardar Essa medicina Num lugar bem seguro Pra alguém não quebrar Sem querer Às vezes Aí, ó Mais uma invasão Vamos ver o que que é Opa Um cara de metralhadora Perigoso E um cara com pistola Ambos são perigosos, cara Mas A gente fez Nossa defesa Há tempo, cara Nossa, que bom, hein, cara Eles vão atacar já, será? Deixa eu ver Não Então foda-se Vamos lá Eles vão atacar Eu espero que ela consiga Atirar daqui Acho que daqui Ela tem mira O arcancer A gente vai deixar ele Mais ou menos aqui Assim, ó Como é que eles vão Vazer, né? Isso aqui é aberto Já Eu espero que eles Não fiquem ruins Nesse solo Aqui Os caras chegaram Super atrasados Né, cara? Os caras chegaram Tipo Em delay, mano Volta aqui Já ouviu A palavra Palavra sagrada Do arcantismo Volte aqui Ele tá com uma Uzi A gente tem que ir Atrás dele, cara Vai, vai Vai atrás dele Acho que a gente Saiu cansar sim, cara O cara tá com a Uzi, mano Ó, a arminha é boa, bicho Semi-metralhadora Aí Cara O cara já faleceu Aqui, né? Vamos ver se ele Isso Nice, cara Perdeu mão Perdeu orelha Ele é bom Hum Cara, ele é bom em arte Social também A gente tá precisando De um líder, né, cara? Na verdade Se esse cara aqui Ele podia virar um Padre E o arcantismo O líder, né? Talvez Construção Artista torturado Nossa Menos oito de humor Ah, não, cara Serente Alienado E incompreendido Por outros seres humanos Ele terá um debuff Constante de humor Mas terá Uma chance de 50% De obter Uma inspiração criativa Após um colapso mental Cara, isso é bom, mano Ele combou É um combo legal Traço de artista torturado Com 15 de arte É maneiro E a gente pode fazer um cara Que crie arte Pra vender Ou até mesmo Decorar a base, né? Acho que não seja tão ruim O problema é que Esse cara aqui Tem zero de tiro, mano Entendeu? Eu prefiro ter um cara Que, sei lá É bom em atirar E também é um artista Entendeu? Defesa é a parte Mais importante, né? E o cara tem 78 anos Também, né? Ah, não sei Perdeu a mão Acho que vou virar Transformar ele em bacon Galera Desculpa aí Mas eu acho que não Beleza Transporta aí Captura você E você transporta aí também Já Tudo de uma vez Tá expandindo um pouco mais Aqui A nossa base, né? A procura de ferro Eu tenho ferro na base? Acho que não Acabou meu ferro Gastei muito ferro Pra fazer as coisas aqui Então Ui, aí encontrei ferro Aqui, ó Nice Nossa, bastante, hein? Já manda pegar o ferro Eu quero fazer quarto Pra todo mundo aí, cara Mas Tá ruim de material, mano Ó Vamos pegar os recursos aqui, ó Blueprint E aí a gente cola aqui Pra fazer um quarto Igualzinho Tá ligado? Aqui também Só que invertido, né? Eu posso fazer ele invertido assim Ou rente um pro outro, né? Eu acho que vale mais a pena Vazer rente um pro outro Nesse caso aqui Fica mais bonito, né? De qualquer forma Faz um quarto aqui primeiro Um de cada vez Ó Vamos terminar de vazia aqui A nossa Bacia hidropônica completa, né? E eu preciso também Cara Preciso de muita coisa Vou mandar o Arcanthus aqui Forçadamente Pra Fazer esses blocos Que a gente tá precisando Desses blocos aqui Pra muita coisa Blocos de calcário Eu fiz essa Essa sala aqui Meio grande Ela Eu Não era pra ter minerado Essa parte de cima aqui, né? Mas tudo bem Porta de calcário Só pra gente terminar O quarto aqui E eu quero fazer Um projeto novo aqui Eu acho que eu já vou fazer agora Essa sala aqui, galera Ela é precisamente 11 por 11 Tá vendo? Então Eu acho que eu vou fazer Uma sala aqui Em cima Acho que 11 por 11 Não precisa ser, né? Porque ela vai ficar Meio pequena Considerando Que Vamos fazer um Diferente Faz 13, tá? Um pouquinho mais largo Beleza? Chegamos pro comerciante Aqui Vamos ver se eles têm Algo bom Pra gente Eita, mano Fúria Os caras estão vendendo Galinha Olha lá, mano Vamos comprar Galinha Dromedário Eu não vou comprar Ração A gente tem aí Cara, vamos comprar Carne, né, bicho? O que mais eles vendem, cara? Corante Vamos vender essas roupas aqui Não vai dar muito pra gente, né? Depende A roupa do Arcante Ele até vende Pra um preço legal Ouro Não vou vender Pra mais que dá Uma grana legal, tá? Casaco de lã Dá 200 pila, cara Vou vender, cara Corante Suco turbo Vou vender também Porque é inútil pra mim Essa parada aí, né? Madeira, obviamente A gente podia comprar Dos caras aqui Mas eu não quero E a gente tem couro leve Vou vender Couro de pássaro Também vou vender Só o couro de pele humana Que eu vou guardar Porque a gente vai ter Muita pele humana aqui Então a gente pode combar, beleza? Arroz Cara, vamos comprar Vamos comprar carne, beleza? Ah, cara Será que não é muito caro? Ah, não É muito caro, bicho Prefiro não, tá? Não vamos comprar aí, não Beleza? Vamos comprar só as galinhas Deles aí mesmo Vamos comprar um pouquinho De carne, tá? Não precisa comprar muito, não Mas 100 carnes aí Já deve dar, beleza? Oh, oh, shit Volta lá O cara vai enlouquecer aqui, mano Que saco, bicho Nunca tem um dia de paz aqui, mano Vai lá Depois eu compro Enfim, voltamos pra cá Comprou A gente não tem curral alcançável Como assim não tem curral alcançável, cara? Tem currais alcançáveis Será que é por causa disso aqui? Nani? Será que esse negócio bugando aqui? Olha aí, ó Filó deu Deixa eu ver Cadê as galinhas? Cinco raias alcançáveis Como assim, cara? Será que é por causa disso aqui? Deixa eu ver Não sei Infelizmente descuidei O cara saiu daqui agora Ah, vai morrer, bicho Certeza Eu tenho azar, cara Toda vez que prisioneiro se rebela Os caras Eu vou botar ordem na casa Os caras morrem Oh, não morreu Mas perdeu um braço Cara Na moral, cara Esse cara aqui nem compensa mais, mano Deixa o cara aí Pra morrer de sangramento, cara Beleza? É... Vamos lá Os animais lá Agora dá pra colocar eles no curral Beleza É por causa que Não tinha passagem por aqui, né? Enfim E vamos guardar essas carnes aqui Que elas estão apodrecendo em pouquíssimas horas Vem cá Transporta pra gente, por favor E já vamos fazer a ração, beleza? Quando der pra fazer a ração, no caso, né? Olha só Os animais já estão comendo ração aqui Nice É bom que as galinhas vão botar ovo pra gente Só tem que plantar muita comida Ó, pra evitar que a carne estraga Porque a gente não tem Não tem nada pra guardar a carne A gente vai guardar a ração aqui, beleza? Essa ração ela vai se deteriorar aqui A gente precisa fazer um negócio pra ração não estragar É só... Será que a galinha come a ração Se ela tiver uma prateleira, cara? Eu não sei agora, cara A gente vai testar, né? Prateleira Nossa, que prateleira bonita, mano Põe uma prateleira aqui Que a gente vai ver, beleza? Ó, fiz uma prateleira aqui simples, tá? Vamos ver se os animais vão comer a ração aí, né? Tem 146 Novos amantes na área Vamos ver quem que é Nós temos um ombriga torta Tentou flertar com o Jubisclauva Falando sobre pelos da perna dele Pô, ainda bem que não foi na perna dela, né? Jubisclauva Ficou excitada e concordou em se tornar amante Nice! Arcanthus, acho que você vai perder o seu quarto, hein, fião? Tem um quarto aqui, ó Faz aqui Jubisclauva E lombriga torta Nome incrível, mano E já trabalha na porta aí Eu acabei de ver As galinhas comem, sim E não estraga a comida aqui Então, maravilha Não vai mais estragar E o nosso casal já tem um quartinho pra eles, né? Encontramos mais ferro aqui Já vamos minerar E já vamos construir nosso projeto aqui De... Já vamos mandar guardar esses negócios aqui Ih, mano Faltou luz aqui, ó Eita, rapaz É, cara É... Faltou luz mesmo, né, bicho? Como é que faltou luz, né? Faltou energia Precisa de componentes Hum... Shit Vamos fazer mais uns painel aí Solar Bele Só que falta componente, cara Geralmente a gente acha componente Nessas coisas aqui, ó Tem seis espalhados pelo mapa É tão longe pra caralho Mas a gente vai mandar quebrar eles O Arcanthus faz isso Essas comidas vão estragar Mas a gente tem bastante arroz aqui agora Então tá de boas Vamos mandar o Arcanthus fazer isso, mano Já quebra o negócio lá Pega os componentes Já vamos fazer os negócios aí, cara Vamos aumentar a produção de energia, bicho Aí, ó Já guardou os componentes Olha só A gente conseguiu bastante componentes, cara 27 Só de quebrar essas paradex aí, mano Olha só Nossa hidroponha tá perfeita E vamos construir aqui a nossa cozinha, tá É... Essa área aqui vai ser onde a gente vai armazenar comida Não precisa ser uma área muito grande, tá É uma área bem pequena mesmo Propositalmente Faz assim, tá Faz mais uma porta aqui E aqui vai ser a cozinha, beleza Obviamente que a gente vai fechar essa área aqui, né Essa área aqui a gente só tá minerando pra pegar os recursos Aqui vai ser fechado Nessa areazinha aqui Enfim É... O Lombriga Torta não tá tendo o que fazer no momento, cara Então vou clicar o comando aqui de mineração, tá E vou mandar ele minerar esse plaste aço aqui, bicho Beleza É bem demorado minerar plaste aço Mas... Ele tá muito rápido na mineração, né Por conta da habilidade E olha lá Ainda demora, cara Pra tu ver, né, bicho Marcanto Isso não tem coisa melhor pra fazer não, cara Porra, mano Faz bloco aqui Alguma coisa, bicho Eu vou tirar a agricultura dele e botar em dois E vamos colocar pra ele focar em dois aqui na fabricação Que ele tá precisando, bicho Ciência também Mas... No momento a base é mais importante Vai lá, bicho Beleza? E vamos minerar aqui esse plaste aço Pra gente fazer uma armadura por cantos Ó, nasceu um broto aí Essa aqui é uma árvore legal de se plantar Mas... Não tem onde plantar ela aqui no nosso lugar, né, bicho Mas eu vou colher ela pelo menos pra guardar a semente Quem sabe uma hora a gente planta, beleza? Missão Segurte-se junta Olha que legal Muito esperto Ciumento comilão Boa em arte Hum... Tá vendo como é um artista melhor dessa vez? Pode estirar e é bom em arte O que é bom pra gente fazer nessa missão aqui? Que você cuide de dois dromedários por 18 dias, cara Eu não sei se eu vou ter comida pra esses bichos, tá ligado? Deve comer pra caramba, bicho Mas eu ganhei um colono, cara Um colono, ok Eu vou pegar, mano Beleza? Vamos pegar, bicho Vai dar um jeito de cuidar deles, beleza? Beleza? Olha, e os bichos estão nascendo, cara Eita, nós, mano Caçador de humanos Rato de resíduo É, complicado, né? Por que tem um pato aqui, cara? Não sei, cara Tudo bem Olha, vamos fazer um esqueminha aqui, galera Entra aqui Fica aqui, ó Tá morreu um É, mas direito é top, cara Pena que gasta minério, né, mano? Pena que não dá comida também Olha só, galera Tive uma ideia legal aqui pra gente alimentar esses animais, tá? Dispensador de pasta Não gosto de usar isso aqui pros meus colonos comerem Mas pros animais, cara Foda-se, bicho Entendeu? Aí, como é que funciona? A gente vai... Mano, o arcangos tá toda hora estressado, bicho Deixa eu só dar uma folguinha pra ele aqui Pra ele não entrar em loucura Tem que fazer uma área de diversão pra esse pessoal aí Lombriga, vem cá Eu quero que você colhe essas paradas aqui Transporta o arroz aqui Tá? É... E manda pra cá Os animais vão comer? Não... Não comeram, tá? Eu preciso que alguém agora vim aqui comer pasta, tá? O que é um problema, porque... O arcangos tá indo comer? Não, ó Perfeito, perfeito, galera O arcangos tá indo comer A gente fala Não! Você não pode comer A gente proíbe a comida aqui, ó Precisa de um pouco de manejamento Mas dá pra fazer de boas, né? Aí ele vai vir aqui pegar a pasta, né? Eu fazia isso muito antigamente, cara Aí, pausa Ô, galinha, não come, não E é só fazer isso aqui, ó Aí, nega Aí Ó Pronto Não dá pra ver, porque a galinha tá em cima Mas tem nove pasta nutrientes aqui embaixo Entendeu? Ah, e vamos guardar pra colocar aqui, né? Pasta nutriente Isso Esse aqui debaixo também Aí Transporta lá só pra não estragar Apesar que ele vai estragar em 17 horas Porque não tá refrigerado, cara Tá, comando A gente vai ter que refrigerar isso Ó Fiz um mini freezer aqui Tá Por algum motivo eu não consegui colocar aqui, cara Nesse negócio Eu acho que é porque eu coloquei do lado errado, cara Esse negócio aqui, ó Vamos ver Eu acho que foi isso Enfim, de qualquer forma Serve Não vai estragar Porque tem refrigerado aqui Bem de boas, né? Vamos só diminuir essa temperatura aqui Porque não precisa Tanto, né? Até porque ele vai gastar muita energia Se colocar muito Então deixa zero graus mesmo aí Não vai estragar Deixa um menos dois graus aí, tá? Aí, ó Os animais eles entram pra aqui Porque essa portinha aqui eles passam Eles abrem Na real Quando eles abrem a porta Ele vai Ele vai É A gente tem que Cara, eu vou fazer uma gambiarra aqui, ó Eu acho que vai funcionar Pra Pro ar frio não sair daqui, bicho Beleza? Gambiarra, cara Aí, ó Eu acho que eles passam, cara Asquilos Ou não Resolveremos isso no próximo episódio, galera Espero que vocês tenham curtido E até mais